Gente, tudo bom com vocês? Uma boa tarde a todos. Agora que é de tardezinha, gente. Tô indo ali tratar das galinhas e eu quero responder aqui. Perguntaram pra mim, né? Perguntaram, gente. Pediram pra mim fazer um vídeo colhendo ovos, né? Que faz tempo que eu não mostro aqui colhendo ovos, gente. Deixa eu ir aqui na sombra que o sol tá meio quente. Tá formando uma nuvem, gente? E essa nuvem tá trovejando, né? Mas parece que não vai vir chuva não, tá bem longe. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tá aqui presente no nosso trabalho, né? Muita gente agradecendo pelo meu incentivo, por sempre tá incentivando aí vocês que nos acompanham, né? Então eu vou colher ovos ali e vamos ver a quantidade que as galinhas produzirão hoje, né, gente? Não é todo dia aquela quantidade X, né? Quem tem criação de galinhas aí sabe, né? Eu sempre tô fechando galinha, tem galinha direto fechada que tá lá pra largar do choco. Eu solto umas, fecho outras, né? Então tem dias aí que eu recolho vinte e poucos ovos, né? Tem semanas que é constante. Tem semanas que é constante e mais de trinta ovos por dia, né? Então é assim, é essa roda assim, né, giratória, né, gente? É galinha produzindo, é galinha que tá descansando, é galinha fechada choca, né? Pra deixar do choco, então é um ciclo, tá? É um ciclo, mas graças a Deus minhas galinhas são muito boas de produção. Eu sempre feito muitas vendas de ovos, gente. Toda semana eu tô fazendo venda de ovos, né? E pondo pra chocar aí constantemente, nascimento constantemente. Semana que vem já tem o nascimento novamente. Minhas três chocadeiras, gente, estão com ovos, né? Todas cheias de ovos aí pra nascer. Semana que vem a gente tem nascimento novamente. Então é isso daí, são galinhas de boa produção, pessoal. Boa genética, então você consegue aí ter um ótimo resultado com venda de ovos e venda de frangos. E fica aí no vídeo, gente, até o final. Que eu quero conversar com uma inscrita também. Que falou pra mim, perguntou pra mim, falar sobre a venda de frango. Se pra fazer vendas de frango, é necessário ter fiscalização, ser um produto legalizado, né? Então eu quero conversar sobre esse assunto também. Eu vou aqui, gente, jogar milho pras galinhas, né? E já vamos ver aqui quanto de ovos que elas produziram hoje, né? Ainda não vim aqui hoje. Ó, pra vocês verem, ó. Aqui tem três, aqui tem dois, aqui tem galinha que eu já vou fechar hoje pra largar do choco. Tá? Mas vamos ali jogar milho pras outras e depois eu venho aqui. Eu já tirei aí dois galos, gente. Falei pra vocês, né, que eu ia tirar, já tirei. Vou tirar mais dois, esse daqui, ó. Esse galo aqui eu vou ter que tirar. É esse mesmo. Esse daqui, ele tá com a perna machucada na junta. Não sei o porquê que aconteceu isso. É, criou uma casca, né, na junta ali onde faz a dobra. Né, pro lado, é... Assim, na frente, né, da perna dele. Criou uma casca e partiu, né? Então machucou. E eu vou tirar ele e vou tirar o índio gigante também. Tá? Aquele que é índio gigante puro. Deixa eu jogar mais milho aqui pra elas. Ó, o frango que eu deixei pra galo já tá ali, ó. Tá? Já tá aqui no meio. E esse daqui também, ó. Eu falei pra vocês que eu ia deixar, né, deixei. Tá aqui já no meio das galinhas, gente. Ó como que eles se alimentam de milho. Mesmo que tava lá junto com os frangos, né? E se alimentava ali, que eu colocava um pouquinho de ração nos comedores. Mas já estavam acostumados lá que eu dava milho pra eles também. Tá? Então é isso daí que eu vou ter que tirar, gente. Esse reprodutor aí, ó. Vamos lá recolher os ovos, gente. Eu peguei um baldinho aqui, gente, pra mim poder recolher, né? Aí vamos ver aqui a quantidade que produziu. Ó, tem ovos brancos, ovos mais vermelhinhos. Olha aí, ó. Que lindeza. Eu vou juntar mais um pouco aqui, gente. Já volto a mostrar pra vocês. Essas galinhas aqui, provavelmente, eu vou ter que fechar hoje à noite, ó. Aqui tem quatro galinhas. Eu vou ter que fechar. Soltei um... Acho que ontem à tarde eu soltei um... Acho que uma remessa de doze, que estavam chocas, né? Já largou do choco. E eu já soltei. Agora eu já vou ter que fechar mais algumas aqui. Então é assim. A gente não para, gente. É assim. É assim. A gente não para, gente, não para, gente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Juntei essa quantidade aqui nesse ninho, tá? E juntei essa outra quantidade aqui, gente, ó. Vamos contar agora quantos que tem, né? Ó, eu tirei o indês, tá? Então, aqui tem três, seis, nove, doze, treze, quatorze ovos, gente. Olha aí, já coloquei aqui, quatorze, né? Olha que coisa linda, gente. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove, trinta e trinta e um, trinta e dois. Pessoal, esse daqui é indês, tá? Esse sujinho aqui é indês. Então, aqui tem trinta e dois ovos. Ainda tem um ninho ali pra mim ver, gente. Se vai ter ovos, vamos lá comigo, tá? Aqui, gente, estavam botando, né? Deixa eu ver aqui que eu tô com o baldinho de ovo aqui. Aí, só uma. Aí, botou só uma e ainda sujou. Olha só. Do lado ele tá sujinho. Mas é assim mesmo, né? Um só aqui. É que aqui, gente, tinha várias galinhas botando, mas aí ficou choca. Eu fechei e foi das galinhas que eu soltei ontem. Tinha um ninho aqui, ó, que elas estavam botando também. Oi, menina, o que você quer? Onde vieram fazer o ninho, gente? Olha lá o ovo lá, tão vendo? Mas parece que pararam de botar ali. Então, é isso daí. Vamos lá, agora que eu vou conversar sobre a... Com vocês que me perguntou aí. Vou conversar. É esse galo aqui que eu vou ter que tirar, gente. Olha, ele tá com bastante dificuldade no andar, né? Então, eu vou ter que tirar ele do quintal também, ó. Do meio das galinhas, né? Ó. Então, não tem como. Às vezes, a gente não quer desfazer, mas não tem jeito, ó. Esse outro aqui do lado dele também é... Esse aqui é mestiço, é índio gigante, né? O outro é gigante mais puro, né? Índio gigante mais puro. Esse daqui é mestiço, é bem grandão também. Só que esse daqui tá ótimo, né? Então, o outro eu vou ter que tirar, não vai ter jeito. Então, é isso daí, ó. Essa quantidade de ovos, né? Colhi mais um ali na caixa. Deu trinta e três ovos. Então, fala aí pra mim se as galinhas de vocês são produtivas assim, gente. Aqui é o ano inteirinho. Graças a Deus, o ano inteirinho. Tá? Quem me acompanha aí no canal sabe que a produção aqui, minhas galinhas produzem muito bem. Toda semana eu tô fazendo envios de ovos, né? E se você pretender adquirir ovos da minha produção, faça o envio. E aí embaixo na descrição, gente, tem o número do contato pra você tá adicionando no WhatsApp. Não faz ligação, que é muito difícil eu atender ligação, tá bom? Mas manda áudio, manda mensagem. E assim que a gente for tendo tempo, a gente vai respondendo, né? E atendendo a todos vocês, ok? Vamos ali agora ver os frangos e conversar sobre a venda de frangos, tá? Vamos aqui, né, gente, no cercado dos nossos frangos. Muita gente pergunta pra mim se eu crio separado. Sim, gente, é separado. As galinhas ficam livres, soltas, né, no local. E aqui é o local onde fica o cercado dos frangos, que dá na faixa de mil e quinhentos metros cercados, tá? Aqui era tudo gramado, tudo cheio de grama, gente. Acho que aqui era tudo grama, mas vocês sabem que galinha detona tudo, né? E a grama que tinha aqui acabou. Já plantei novamente, tá? Mas com a época que eu tava com pouquinhos frangos, né? Vendi uma remessa grande. Aí eu tava com poucos e eu plantei. Tem até um vídeo aí que eu mostrei. Eu plantando frango aqui, ó. Plantando frango não, perdão, gente. Plantando grama. Plantando grama e plantando frango, né, gente? Porque depois vem a criação dos frangos em cima. Plantei grama aqui tudo. Mostrei aí pra vocês no vídeo, gente. Mais as galinhas, os frangos, né? E olha que porque só os frangos, tá? A bonitona tá ali, ó. A bonitona tá ali, ó. Eu vou ver ainda se eu consigo o galo aí que eu falei pra vocês que eu vi lá de uma pessoa que disse que vai desfazer. Ainda não consegui conversar com ele, tá? E aqui eu já soltei, ó. Aqui é uns franguinhos, né? A baia de uns franguinhos. Então tem duas portas, gente. Como eu uni as duas baias, né? Era uma baia só. Aí eu abri ali no meio, né? Que tinha uma fechadura ali no meio. E ficou uma baia só porque tava com quantidade grande, ó. A alimentação deles ali já acabou. E teve esses daqui também, ó. Que eu soltei. Tá? Também tão solto. Tão esperando eu colocar a alimentação. Porque agora a tarde eu venho com a alimentação. Olha o tamanho deles. Então não tem tamanho, gente. Esse daqui não, tá, gente? Ele entrou aí de abelhudo. Mas olha o tamanho dos franguinhos. É esses daqui, ó. Menor, tá? Esses menor aí. Sai daí você, rapaz. Ele sabe que aí não é o lugar dele. É esses daí, ó. Eu fecho a noite, tá? Olha, eles tão chegando. Eu fecho a noite. E a baia, fecho a porta da baia à noite. E depois, de manhã, eles ficam fechados. Até lá com as nove e meia, gente. Pra eles poderem se alimentar bem, né? Pra depois eu abrir livremente, tá? Então eu vou jogar milho aqui pra eles agora. Eles não vão vir muito, gente. Porque de manhã eu coloquei bastante alimentação. E ainda tem alimentação ali ainda, ó. Estão se alimentando ali, ó. Então quem perguntou aí pra mim, se pra mim ter a criação de frangos, pra mim vender frangos abatidos, precisa ser legalizado? Gente, quando é, você vai colocar a tua mercadoria no comércio, em açougue, em mercados, né? Você vai fornecer pro atravessador, na verdade, né? Então você precisa, sim, ser tudo legalizado, tudo certinho. Mas quando você vende direto pro consumidor, a tua produção vai direto pro consumidor, não tem necessidade. E outra, gente. A gente, eu crio de bastante, mas é um bastante assim. Eu tenho frangos no ponto de abate, tenho frangos de todos os tamanhos, né? Até pintinhos. Então eu sempre fico no ciclo de 300, 200, 300, 200, entre grande e pequeno. Entre grande eu quero dizer frangos, chegando no porte de abate e... É, franguinhos, pintinhos, né? Sempre tô fazendo venda de pintinhos também, graças a Deus é... É... Isso daí também é muito bom, ajuda bastante, né? Tem várias pessoas aqui da minha região que sempre tá comprando, sempre tá encomendando, né? Então, gente, não precisa de ser legalizado não, tá? Você começa a oferecer, você vende um bom produto, tá? Eu tenho várias seguidoras aí que desde quando eu comecei a abrir o canal aí, né? A gente vem incentivando e vem mostrando o nosso trabalho. E tem várias pessoas que começou e já tá tendo uma ótima renda, gente. Tá tendo uma ótima renda. Tem pessoas que preferem mais mexer com a venda de ovos, tem outras que preferem mais com a venda de pintinhos, né? E já vendi todos os frangos, gente, que eu abati, tá? Vendo muito bem, vendo muito bem. Então, às vezes eu fico assim, não posso nem fazer muita divulgação com o abatimento de frangos e às vezes vai demorar depois mais ou menos um mês pra chegar um outro lote, né? Então, nesse intervalo, às vezes fica os clientes esperando, né? Então, isso é ruim. É bom a gente já ter aí a quantidade, né? Que os clientes vão pedir e você sabe que você vai ter pra suprir aí os teus clientes, certo? Então, é isso daí. Espero que eu tenha tirado essa dúvida, né? Da pessoa que me perguntou. É muito bom a gente já vender direto pro consumidor, pessoal, porque você vai tá lucrando muito mais, né? Porque se você vender pro atravessador, você vai ter que vender por um preço mais menor, né? Um preço mais baixo. Então, isso daí tudo a gente tem que pôr na ponta do lápis, né? Direto pro consumidor a gente vai tá ganhando um pouco mais, certo? Aqui é a baia dos franguinhos um pouquinho maior, né? E eles já tão tudo livre aí, tudo solto, gente. Já joguei verde aqui pra eles de manhã. Esse daqui já consumiu tudo, ó. Os pintinhos também, ó, pra vocês verem. Limpei a baia e depois eu joguei. Aí já derramaram comida ali, tá? Então, é isso daí. Amanhã cedo a baia já tá aqui toda sujinha pra limpar novamente. Vou alimentar eles aqui agora, tá? Joguei um pouquinho de milho aí, mas vou colocar a alimentação aqui, ó, pra vocês verem já. Comeram tudo já. Né, meninada? Então, é isso daí. Abraços a todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.